das ideias deles, das propostas, ou expõe um pouquinho a sua candidatura e que depois a gente faça uma sessão de perguntas para aproximar justamente a comunidade do Instituto dos processos políticos que acontecem. Então, quem está organizando esse processo são os representantes de SENTES, os representantes funcionários e os representantes da DUSP. E a gente gostaria de novo de agradecer a todo mundo, agradecer a presença do professor. Eu acho que a gente tinha pensado no modelo, talvez uns 15, 20 minutos de exposição para o senhor. E depois, um pouco menos, depois um momento de perguntas e respostas. Eu gostaria de esclarecer que o método que a gente escolheu para a votação é de paridade e uma paridade na qual você baliza os seus votos pela quantidade de votantes. Ou seja, todos os estudantes que votaram representam 33% dos votos. Todos os funcionários que votaram representam 33% dos votos. Todos os professores que votaram representam 33% dos votos. E também esclarecer que a votação real, aquela que decide o diretor, ela vai acontecer no dia 5. Quem pode votar nela são os membros da congregação e acho que os representantes de cada departamento. Os membros dos conselhos dos departamentos. E, embora hoje a gente só tenha um candidato aqui, provavelmente no dia vai aparecer mais algum candidato. E que, na verdade, está articulando a sua candidatura de outra maneira. Não como o senhor Marcos, que é de uma maneira clara. Enfim, então a gente gostaria de começar. Eu passo a palavra para o professor. Vamos lá? Vamos lá? Obrigado, Zeca. Obrigado, senhores convite. Por ter a presença de todos aqui, que os interessados não estão dando problema. Eu ouço um grave enorme. Não dá para diminuir o grave aí? Vai falando. Vou falando. Está cada vez mais grave na minha opinião. Por isso que eu abandonei a carreira de roqueiro. Falta de cabelo e excesso de graves. Agora acho que melhorou. Está dando para ouvir? Alô? Está dando para ouvir? Está bem para frente. Bem para frente. Como é que é? Convida o pessoal para vir para frente. Ah, sim. Os de trás não estão ouvindo. Por favor, se aproximem. Se eu fico sabendo quem é que está aí, porque está de longe, eu não consigo reconhecer as faces. Bom, essa informação que o Zeca passou de que há outros candidatos se movendo nas sombras, eu desconheço. De qualquer forma, até onde eu saio, eu sou o único candidato até agora. E eu não preparei nada para apresentar aqui, porque primeiro que eu estou aqui há 40 e poucos anos já, então boa parte das pessoas me conhecem e sabem o que eu penso a respeito da universidade. Por outro lado, os que não me conhecem e não sabem bem o que eu penso da universidade, eu não teria tempo suficiente para explicar o que eu penso da universidade, porque eu acho que isso é uma tarefa louca. Então, o que eu quero é só colocar rapidamente o que eu acho que são os aspectos positivos do instituto. O principal deles, eu acho que é a diversidade. É um instituto grande, que tem um monte de linhas de pesquisa, de pesquisadores que fazem coisas bastante distintas e isso enriquece muito o ambiente aqui no instituto. Eu percebo quando a gente tem escola de verão, que vem estudantes de outros institutos de física pelo Brasil afora, e eles ficam fascinados com a diversidade de laboratórios e de linhas de pesquisa que existem aqui no nosso instituto. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante e que deve ser valorizada e que deve ser mantida e perseguida. Do ponto de vista da direção do instituto, eu acho que a direção deve tentar trabalhar para que as pessoas consigam trabalhar com o mínimo de viscosidade possível. Que a gente possa desenvolver o trabalho. Eu acho que os professores e servidores daqui sabem muito bem o que eles precisam fazer. Muito melhor do que a direção do instituto, sabe? E a direção deve trabalhar no sentido de tornar esse trabalho o mais eficiente e o menos custoso possível. E, principalmente, tendo em vista, não um passado recente, mas um passado um pouco anterior, tentar manter o instituto pacificado, tranquilo, para trabalhar direito. Coisa que não aconteceu num passado não muito distante e que teve efeitos muito danosos para a vida do instituto em geral. Então, o que eu pretendo fazer é conversar com todo mundo para que a gente consiga manter o instituto bem pacificado e tranquilo e tentar trabalhar para que as pessoas possam trabalhar sossegadas, sem problemas. Isso eu acho que já é uma grande coisa se eu conseguir fazer. Eu prevejo que a gente vai ter um período bastante difícil por conta da situação orçamentária da universidade, que é muito difícil. Ela já era muito difícil ano passado, fizeram uma gritaria danada, agora pararam de falar no assunto e eu acho que a situação está pior do que estava ano passado. E a reitoria, aparentemente, finge que está tudo bem. Mas eu acho que eles não vão conseguir continuar fingindo por muito tempo. A não ser que tenha alguma coisa subjacente também rolando, como eu não estou sabendo. Mas como eu sou representante da congregação do instituto do Conselho Universitário, eu tenho assistido às reuniões do Conselho Universitário, tenho acompanhado as informações sobre o orçamento e acho que a situação é muito ruim. Então, nós vamos ter... A gente já teve um corte grande de orçamento, eu acho provável que a gente tenha mais cortes orçamentários ainda este ano e provavelmente no ano que vem. Então, acho que não vai ser um período fácil, não, de fazer as coisas, de ter dinheiro para mudar um monte de coisas, não vai rolar isso, na minha opinião. Mas a gente tem que trabalhar com o que tem. Eu acho que o ideal seria que vocês fizessem perguntas ou comentários para a gente poder fazer uma discussão sobre quais são as expectativas de vocês para que eu possam falar. Muito obrigado, professor. Agora a gente está abrindo para as perguntas. Alguém já tem uma pergunta? As perguntas demoram para aparecer. Eu já tinha me avisado que ele ia fazer uma pergunta para mim. Enfim, acho que a gente pode... Duas pessoas que escreveram agora, a Mari e o Ivan, eles podem vir aqui fazer suas perguntas e o professor responde. Mari. Mariana. Oi, boa tarde. Eu sou a Mari e eu queria saber um pouquinho mais o que você pensa da proibição das festas do dentismo no ambiente da universidade? Professor Ivan. Minha questão é, acho que você comentou que está aqui há 40 anos e que eu acho que a maior parte das pessoas conhecem bem suas ideias. Eu diria que conheçam um pouquinho, porque eu estou aqui há pouco tempo. Mas, de qualquer forma, acho que tem um fator novo na sua carreira, que é o conselho universitário. Que, recentemente, acho que foi a primeira vez que você passou a ser membro desse colegiado. E, mais especificamente, a minha pergunta é como que você encara o processo da estatuinte? Quer dizer, o processo de revisão do estatuto, que pode ser feito de diferentes maneiras. Então, qual a sua posição sobre como deveria proceder a revisão do estatuto da USP? Não, e que já está sendo feito, já tem um processo em andamento de revisão do estatuto. Então, que você comentasse o processo e também outras alternativas. Bom, vamos começar pelas festas. Eu acho que festas aqui na universidade aconteceram durante décadas e não tinha muito problema. E, de um tempo para cá, eu não sei exatamente quando, porque eu comecei a acompanhar esse negócio faz um ano e pouco, esse problema começou a se tornar crônico e muito sério. E esse problema foi discutido num colegiado que chama, é o Conselho Gestor do Campus. O Conselho Gestor do Campus é um colegiado formado por membros de cada uma das unidades e o pessoal da prefeitura, da superintendência de espaço físico lá. E eu não sei bem por que razão, provavelmente porque o diretor achava meio chato ir lá. Quem participava das reuniões do Conselho Gestor era eu como vice-diretor. Eu acompanhei essa discussão ao longo do ano passado, toda e esse ano. E o problema das festas é muito sério porque teve implicações, morreu gente, teve acidentes sérios, teve um monte de problemas policiais envolvidos nessa questão das festas. E as festas adquiriram um tamanho que eu acho que elas não tinham no passado. E foi isso que gerou esse tipo de problema. E as festas viraram uma fonte de dinheiro, elas viraram profissionais, ou seja, as festas eram coisas comerciais para angariar dinheiro, porque a USP é um lugar bacana, fazia um mega festa, tinha bastante espaço, podia fazer barulho à vontade. E isso gerou um monte de problemas. E na discussão que houve no Conselho Gestor, teve uma discussão longa do que era a festa. E começou por aí, o que é uma festa? Ah, se for mais de 500 pessoas é mega festa, se for menos, é difícil discutir essas coisas assim abstratamente. Eu fui um dos que votei a favor de proibição de festa aqui dentro do Instituto. Não pensando nas festas pequenas que acontecem nos lugares, porque eu acho que essas vão continuar acontecendo, sem problemas. O cara fez o mestrado dele aí, o doutorado, faz a festinha lá e fica todo mundo satisfeito, não tem problema nenhum. A questão são essas festas que aconteciam lá no CP e que envolviam milhares de pessoas e atraíam uma quantidade de vendedores de vários produtos lícitos ou ilícitos e que causavam um maior problema para os frequentadores e para a imagem da universidade. Porque virou uma espécie de terra de ninguém. Aqui onde as festas aconteciam, morria gente, ficava gente toda estropeada no dia seguinte, saia no jornal um monte de notícia péssima, sempre com o nome da universidade envolvida. Parecia que a universidade era um lugar onde rolavam as festas mais, assim, horrorosas possíveis na cidade. Então, eu acho que foi uma coisa boa proibir festas. O jeito de fazer festas agora foi até criado. Vocês já assinaram lá aqueles documentos todos e tal. que foi feito. Eventualmente, isso, à medida que a gente for aprendendo a dinâmica desse processo novo das festas, a gente vai aprimorando isso. Mas eu acho que como iniciativa para parar com aquela bagunça que havia e melhorar a situação, eu acho que foi positivo. Porque aquilo estava fazendo mal para a universidade. Bom, revisão do estatuto. E aí o negócio do conselho universitário. Eu, em diversas ocasiões aqui, manifestei já o meu apreço à meritocracia. Eu acho que há uma diferença muito grande entre professores, funcionários daqui e os alunos. E os alunos são passageiros, entram, fazem o curso e vão embora. E os professores e funcionários ficam aqui muito mais tempo e têm um envolvimento muito maior com a universidade. E, então, eu achava que nessas discussões, estatuto, essas coisas, os professores e funcionários vão ter um peso maior do que os alunos. Mas isso foi antes de eu ir para o conselho universitário. Depois de frequentar o conselho universitário, que eu comecei a frequentar no meio do ano passado, e teve umas dez reuniões, eu cheguei a conclusão de que o estatuto é um assunto importante demais para ser discutido e votado no conselho universitário. Porque eu já fiz parte de um número enorme de colegiados na universidade, né? Conselho de Departamento de Congregação, fui do conselho, como é que chama o conselho? Quando eu fui presidente da Comissão de Cultura e Extensão, foi um conselho de cultura lá na reitoria. Eu nunca vi um colegiado ser tratado pelo presidente da mesa, como o conselho universitário é tratado pelo reitor. É algo chocante. Então, eu, se aquela última reunião do conselho universitário não tivesse sido horrorosamente interrompida, o defeito que foi, eu teria votado pela estatuite. Mas não tive chance de fazer isso porque a reunião foi interrompida, porque foi invadida a reunião do conselho universitário. Eu, como vocês podem notar pelo tom, eu sou contra a invasão de reuniões. Eu acho que a gente tem que respeitar os colegiados, mesmo quando internamente eles não são muito respeitados. Outra coisa que eu fiz, que vocês não sabem porque essa reunião não era aberta, teve, na terça-feira da semana passada, teve uma reunião de dirigentes. Ou seja, o reitor convida só os diretores das unidades para discutir algum assunto. E o assunto tinha sido justamente o clima geral e a invasão do COO na semana anterior. E teve muitas discussões. Uma das coisas que eu propus nessa reunião é que a USP passasse a respeitar pelo menos a LDB e aumentasse o número de representantes dos alunos e dos servidores no conselho universitário. Porque eu acho que isso reduziria a pressão por esse tipo de invasão e tal e melhoraria o clima geral. Próxima rodada de perguntas. Eu peço para quem ficar com vontade de fazer uma pergunta, durante a fala já pode levantar a mão. Alguns já fizeram isso. Eu peço para quem ficar com vontade de fazer uma pergunta, por isso eu vou anotar aqui. Os dois próximos são você, Beth, e depois a professora Mazé. Marcos, eu queria ir na linha mais um pouco prática do que você colocou. Oi, mais fácil agora? Não, mas está cheio aqui. Um pouco na linha mais prática, eu acho que o Marcos e o Fásio acabaram fazendo uma gestão muito junta. Embora tivessem sido eleitos em ocasiões separadas, mas foi uma gestão em que o Marcos participou bastante da direção. Então, eu gostaria que você usasse essa experiência sua no vice-substituto para dizer, sim, não é nada crítica ou anterior nem nada, do que foi feito nesse último ano, ano e meio, o que você repetiria, o que você não repetiria, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista de levar o instituto. O Marcos, eu acho que a gente conhece você, mas eu gostaria de ouvir nessa oportunidade o que você acha um aspecto que seja essencial na vida do instituto e como deveria ser essa atuação. Vale o mesmo para universidades, se você achar que são aspectos diferentes. O que é um aspecto essencial em que nós, a universidade, deveria investir e como seria esse investimento nesse momento? Só não vale o orçamento. Eu estou pensando aqui em alguma coisa de, digamos, mais acadêmica, porque você já mencionou as dificuldades orçamentárias. Eu sei que as coisas estão atreladas, mas eu gostaria de ver qual é o que você falou aí, que todos possam trabalhar bem. Então, muito bem, mas o que é uma coisa essencial que nós deveríamos apostar na USP e na USP? Então, as pessoas podem escrever para a próxima. Eu acho que agora o Marcos responde essas duas. Bom, eu vou começar com a da Beth, que é mais fácil, mas é mais abstrata, mais complexa. No caso, eu acho que o período do Beto, ele fez algumas coisas que eu acho importantes na nossa convivência aqui no Instituto. E uma delas foi tentar fazer uma gestão bastante transparente em relação às coisas que eram realizadas e feitas. de transparência, não só de divulgar o que era feito, como também de discutir com as pessoas e com os envolvidos como fazer aquilo que deveria ser feito. E ele fez uma série de coisas que eu achei interessantes. Aquela nova sala para o aluno lá, que eu acho que é o nome da sala, que está quase pronta, que demorou muito mais do que ele desejava e do que seria razoável. Oi? Sala de Estúdio. Sala de Estúdio, que fica lá embaixo na ala 2 e que deve estar para ficar pronta. E várias outras obras que aconteceram aqui, o telhadinho aí da lanchonete e tal, que foram feitas, foram discutidas, e foi feito o que dava para fazer, porque ele já pegou um orçamento bem cortado. Mas tudo isso foi feito conversando com as pessoas, discutindo e colocando as coisas bem claras. O que eu sinto que precisa ser feito em termos de administração é dar uma modernizada nos processos. por exemplo, a parte financeira, o pessoal trabalha com planilha Excel, e enquanto um está fazendo uma planilha, o outro está fazendo a outra, e as coisas são, os vasos são comunicantes, e elas não se comunicam. E é muito tosco esse processo. Então, eu acho que dá para melhorar muito a administração, fazendo uma coisa mais profissional, mais moderna no jeito de administrar essas coisas, que facilitam, inclusive, a questão da transparência. Porque uma das coisas que foi solicitada, que foi uma coisa que o Beto quis fazer, que é todo mundo ter acesso às contas do Instituto. E isso, aparentemente, já está disponível. Mas está disponível de um jeito ainda muito, assim, não muito claro, do meu ponto de vista. E só, é claro que isso é só a partir de 2015, porque o passado era feito de outro jeito, a gente não conseguiu botar os dados lá. Mas, por exemplo, só para exemplificar, uma das discussões que eu tive lá, a gente estava olhando o negócio, discutindo com o CC e FUSP, como é que ia ser a página, para olhar, eu falei, imagina que eu fosse aquele repórter chato da Folha de São Paulo, que quero mostrar os podres do Instituto, eu quero ir lá ver as contas do Marcão, do Beto, não sei o que, e saber em que eles gastaram, as diárias, as passagens, sei lá. Tem que estar aberto para todo mundo. Aí, ah, está bom, está bom, foi, apareceu lá, cliquei, falei, quero ver outra coisa. Tinha lá, conta minha, que eu sabia o que era. Guia de operação, X. Então, professor Marcos, guia de operação, 500 reais. Guia de operação, só quem é do Instituto, e quem trabalha aqui, sabe o que é. Se alguém de fora for olhar e ver guia de operação, não tem significado nenhum, tem que saber o que foi gasto aqui. Esse tipo de coisa aqui é difícil de melhorar. E você precisa ter ferramentas para permitir que essas informações todas fluam adequadamente. Então, tem um trabalho aí no sentido de melhorar a administração, a parte realmente administrativa, para tornar mais clara e disponível a todos o que se passa lá dentro. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser feito. Eu acho que dá para fazer melhor do que é feito e de uma forma que todo mundo possa ter acesso às informações. Do ponto de vista do funcionamento acadêmico, eu acho que uma pacificação importante foi deixar na mão da CG a distribuição da carga de dados. Eu acho que isso é uma coisa importante. A departamentalização desse processo, como era feito antes, essas discussões muito ligadas a departamentos, geram conflitos. Se todo mundo estiver trabalhando com uma certa igualdade, isso e a CG fizer essa distribuição adequadamente, eu acho que esse é o melhor caminho e eu acho que é assim que a gente deve continuar fazendo. Eu não sei se você, Bec, estava pensando em alguma coisa muito mais específica que isso, mas se eu pensar em algo, eu vou tentar responder a parte da base agora. Bom, você falou em uma coisa que eu acho que deveria ser importante do ponto de vista acadêmico para a universidade toda. Eu acho que é a habitação estudantil aqui dentro. A gente não tem lugar, não acolhe os nossos estudantes como a gente deveria fazer. Não tem lugar para quem mora longe ficar aqui, não tem... É tudo muito difícil essa parte. E isso não é só moradia estudantil, é ter bolsa para os estudantes ficarem mais, para ajudá-los a ficarem aqui dentro da universidade. Eu acho que isso deveria melhorar. E eu acho que isso melhoraria, pelo menos, eu acho que existem cursos e que isso não é muito importante. mas, no nosso caso, eu acho que os cursos que são menos procurados e que têm alunos que são de estratos sociais mais baixos, isso faz uma diferença enorme. Eu acho que esse seria um caminho para a gente aumentar a inclusão na universidade. E eu acho que isso é importante. eu não vejo isso sendo muito melhorado como deveria. Do ponto de vista, mas isso é uma coisa externa ao Instituto. Mas eu acho que o Instituto também tem voz com o conselho de universidade. Eu deveria ir atrás desse tipo de coisa. Eu acho que isso faria diferença para a universidade. Próxima sessão.